Olá, muito bom dia. Hoje dia 1º de junho de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje, ao contrário de ontem, nós temos aí um mercado negativo no mundo inteiro. A gente teve queda na China, a Europa cai cerca de 0,5%, os futuros americanos também apontando para a queda. Assim como as commodities, petróleo caindo mais de 0,5%, minério de ferro caiu mais de 3%, mineradoras caindo no mundo inteiro. Ou seja, tinha tudo para ser um dia bem mais negativo do que foi a abertura do nosso índice futuro. A gente também abriu em queda aqui, continuamos em queda, mas uma queda bem menos severa do que poderia imaginar. Tudo isso porque às 9 da manhã saiu exatamente o PIB brasileiro, que era muito aguardado. E isso, apesar do número ser um número que ainda aponta para problemas de déficit de crescimento, é um número muito melhor do que se esperava. Agora há pouco, eu até abri aqui no site de economia, e é engraçado que a recessão brasileira, se você puder até colocar aqui, a recessão brasileira se aprofundou nesse início de ano, fala aqui a reportagem. Mas, na verdade, já se esperava um número pior do que esse, se esperava cerca de 0,5% de queda do PIB e acabou vindo 0,3%. Isso fez a nossa abertura ser menos traumática, até deixando já aqui, do que poderia ser se não tivesse sido pior. Então, a gente amanhece, furamos aí o fundo do gráfico diário ontem, mas esse número acabou sendo um número razoável. É muito provável que a gente tenha uma força adicional no dia, justamente por conta desse número que pareceu, pelo menos para mim, parece muito interessante. Perfeito? Bom, deixa eu falar um pouco mais do mercado ontem. A partir da abertura do Dow Jones, o nosso mercado começou a ceder, até porque a partir da abertura do Dow Jones, lá fora começou a ceder também. E a gente percebia que o setor que estava puxando realmente para baixo eram os bancos. Então, a gente tinha no início do pregão BBDC e ITUB, muito fracas as duas, inclusive atingindo um ponto de Itaú e de BBDC, que eu tinha comentado com vocês aqui, que poderiam ser bons pontos de venda. Em compensação, a Vale estava muito forte, em determinado momento também da manhã, a Petrobras muito forte, a Ambev se segurando, tentando ficar positiva, ia lá na região dos R$19,00, ganhava força e ia até R$19,20, voltava, enfim. E no meio da tarde, os Estados Unidos veio para uma queda muito forte, a queda nos bancos se identificou, até que no meio da tarde saiu a notícia de que o presidente do Bradesco tinha algum envolvimento com a operação Zelotes, estava sendo indiciado. E aí o mercado veio muito forte para baixo, principalmente com o Bradesco e também com o Itaú, que de certa forma, apesar de ser outro banco completamente semente, o mesmo setor acabou sentindo bastante. Depois eles voltaram a subir esses ativos, principalmente dos bancos. BBAS teve uma queda bem forte, depois se recuperou muito bem e perderam força de novo no final do dia, trazendo o resto do mercado junto com eles. Petrobras, que estava positiva, veio para o negativo. Vale perdeu bastante força, as siderúrgicas, que estavam todas positivas, perderam força também. No final do dia, o Ziminas até fez uma forte subida, mas o resto do setor fechou bem pior do que estava duas, três horas atrás, deixando o dia bem negativo. E o mais engraçado é que, apesar de a gente ter fechado muito mal, os Estados Unidos se recuperou e fechou quase no 0 a 0, ou seja, o mercado americano ganhou força no final do dia e a gente aqui não. Pois bem, como eu tinha falado para vocês, um dos pontos muito importantes para os próximos dias era exatamente esse fundo no índice futuro. E aí já vamos focar aqui no gráfico. Esse fundo aí no rompimento de 48.800, por volta de 48.800. Então você tinha aí uma possibilidade, inclusive, de se imaginar uma venda nesse papel a partir do rompimento desse fundo, com alvos mais para baixo, aqui no 47 mil pontos. E, portanto, aí o índice futuro deixa de ter tendência de alta no gráfico diário. Ainda enxerga um ponto de suporte aqui nessa região dos 47.700. E esse gráfico é bem diferente do gráfico do Ibovespa, que ainda não rompiu o fundo anterior. Quando a gente olha alguns índices americanos atrelados ao dólar, como, por exemplo, o BR20 Titan, assim como o índice, ontem foi rompido também o fundo. Aqui no Ibovespa, que ainda não tem o rompimento, ainda temos aí uma espécie de suporte na região de 47.850 pontos. Eu acho que, principalmente aí, os comprados, ou quem ainda tem muitas ações pensando em compra, precisa ficar bem atento com esse ponto, porque para baixo disso, realmente, o mercado deixa de ser interessante, o Ibovespa deixa de ser interessante para a compra e passa a trabalhar aí com fundo mais baixo do que o anterior. e isso é padrão de tendência de baixo. E, portanto, aí muda-se completamente o padrão. Hoje é um belo dia para o mercado ganhar força. Vamos ver se esse número é suficiente para fazer o PIB aqui, se o PIB, esse número é suficiente para fazer o índice futuro agora e depois, a partir das 10, o Ibovespa ganhar força. Hoje ainda tem alguns dados importantes para sair, mas o mais importante é, às 3 da tarde, sai o livro BEG, que é o relatório de como anda a economia dos Estados Unidos, que vai dar, os investidores imaginam, uma luz em relação à subida na próxima reunião ou não dos juros americanos. Isso acaba influenciando bastante o mercado, principalmente o dólar, que ontem também viveu a reviravolta. Começou o dia negativo e acabou subindo bastante. Perfeito? Bom, mudança grande no setor de bancos, que foi um setor que subiu bastante durante toda a alta de mercado dos últimos meses e que começou a correção, mas ainda estava num processo de consolidação e hoje essa consolidação, aliás, e ontem essa consolidação foi rompida. Eu vou começar aqui falando de Tube 4, que foi o que a gente alertou vocês várias vezes, exatamente de um ponto que tinha por volta de 29,40, entre 29,40 e 29,25. Ontem, então, nós tivemos o rompimento dessa figura, que a gente chama de caixote ou retângulo, e quando essa figura é rompida, se imagina que o ativo siga na tendência do rompimento até bem mais embaixo, tá? Geralmente, o alvo atingido por essa figura é pelo menos 100% da altura dela, ou seja, daria um alvo aí para a YouTube lá embaixo, perto aqui dos R$24,00, R$24,50. Mesma coisa aconteceu com o BBDC 4, né? Ontem a gente ainda falava aí das duas, deixamos aí até marcar os pontos que seriam os pontos de venda. No caso, o BBDC 4 tinha um fundo por volta aí de R$23,26. Esse fundo também foi rompido ontem, né? Como esses dois ativos são muito importantes para o Ibovespa, para a composição do Ibovespa juntos, eles têm aí quase 20% do Ibovespa, é natural que o mercado perca força se esses dois ativos continuarem a cair. Dá bastante atenção, vamos ver como é que vai ser a reação desses dois ativos, principalmente hoje, porque ontem à noite já saiu aí comunicado do Bradesco, falando que não tem nenhum envolvimento, inclusive a ação que é citada, o Bradesco perdeu no CARF, enfim. É muito importante como vai ser, como será exatamente o movimento desses dois ativos hoje para o nosso mercado, perfeito? Dando uma passada aqui, Petrobras não fez nada tão relevante ontem, tentou subir, não ganhou força, voltou a cair, no final do dia fechou perto da região de R$8,00, mas de qualquer forma eu entendo que o suporte de Petrobras é no fechamento desse gap, um pouco mais abaixo, então até R$7,87, qualquer coisa nessa região aqui. Por enquanto está ok, não tem nenhuma possibilidade, neste momento em Petrobras, nem compra, nem venda. Mesma coisa acontece com o Vale 5, ela tentando ganhar força também, mas chega no final do dia e não consegue. Aqui para o Vale 5, a gente já tem que ficar bem atento com essa região, que é exatamente essa região até R$10,96, porque a gente percebe que no gráfico de 60 minutos já é possível, inclusive, traçar um retângulo similar àquele que a gente tinha, aliás, já está traçado, similar àquele que a gente tinha em YouTube, está certo? Quando você tem essa figura, que a gente chama de retângulo, é difícil de você imaginar para onde vai ser o rompimento, mas quando você tem uma consolidação no topo de uma tendência, existe uma maior probabilidade dela romper para cima. Da mesma forma que quando essa consolidação acontece no fundo de uma tendência, como inclusive é esse o caso, existe uma maior probabilidade de romper para baixo. Então, principalmente para quem gosta do mercado de opções, que trabalha com operações mesmo a seco, que sabe o que está fazendo, por sinal, fique muito atento com o rompimento de R$11 da Vale, porque pode impulsioná-la um pouco mais para baixo. Perfeito? Bom, acho que eu já falei dos principais pontos e dos principais ativos, estou à disposição de vocês para responder as perguntas. Só peço o que peço sempre, para além do ticker do papel, colocar se está comprado ou vendido, ou se quer comprar ou vender determinado ativo. Perfeito? Vamos dar uma olhada aqui no chat, ver se já tem algum pedido. Tem sim. O Guilherme está comprado em ARTR3 e Alpa4. Vamos lá, Guilherme. A ARTR3, eu acho que ia até sair do mercado, não é não? Eu acho que ela tem aí uma big de uma consolidação, perdeu liquidez, enfim. É um ativo bem difícil de se operar. Eu nem ficaria, Guilherme, nessa operação mais. Eu sei que ela está no topo aí, mas eu acho que, principalmente com o volume que vem sendo negociado, tem dia que tem um negócio, dez negócios, vinte negócios, talvez aí não valha a pena você cuidar desse ativo para swing trade. Então, realmente não vejo nem como condição gráfica da gente analisar esse ativo. Agora, Alpa4 é uma das minhas recomendações essa semana. A gente recomendou Alpa4 aí na segunda-feira para vocês, acima dos R$10. Ontem ela fechou bem perto desse preço. A estratégia continua a mesma, stop abaixo de R$9,32, alvo em R$12,10. Vamos torcer para que ela consiga subir finalmente. Já faz umas duas semanas aí que ela bate nesse ponto e não consegue para alugar nenhum. Está certo? BBDC4 para venda. Eu acho que quem está pedindo aqui, deixa eu só ver, o Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo já passou do ponto. Na análise técnica é muito importante a gente acertar o ponto do ativo. Quando a gente perde o ponto, a cada 1% que cai, no caso você quer vender, você tem 1% a menos de alvo e 1% a mais de risco. Como ela caiu bem ontem, eu acredito que o ponto de venda já passou assim como já passou em um tube também. Está ok? Comprado em EZTC3. Vamos dar uma olhada no gráfico? Perfeito. EZTC3 é um gráfico bonito. Dá até para pensar em compra no rompimento de R$16. Se está comprado, tem duas opções de stop. Ou abaixo aqui de R$14,72 ou até mesmo abaixo de R$15,10. Está ok? Obrigado, Paulo. Bom dia, André. MD ainda vale compra? Agora, Mdia 3. Tem o qual nosso aí, Mdia 3 antigo, né? Quando ela estava na região de R$80,00. É aqui, né? Neste rompimento que o alvo era R$94,00, né? Chegou no alvo, consolidou de novo. Eu acho que vale compra sim. A tendência é de alta, só que eu esperaria o rompimento do topo. Ok? Então, acima de R$94,00, R$60,00, eu acho que tem chance aí de Mdia continuar subindo, né? Fale por que tantas small caps subiram ontem. Puts, Felipe. Renda variável. Renda variável é fogo. Cara, varia. Não tem jeito. Às vezes para cima, às vezes para baixo. Não dá para tentar explicar por que determinada ação subiu ou por que determinado conjunto de ações subiu. Agora, eu tenho certeza que vocês vão se lembrar do que a gente falou aí para vocês na época do rally do impeachment. Há um mês a gente fala sobre isso, né? No primeiro levante de alta, né? Vem as blue chips, que é o dinheiro do investidor estrangeiro chegando no mercado. Depois que essa primeira alta acontece, esse dinheiro acaba migrando para as middle caps e depois para as small caps. Lembra que a gente falou sobre isso, né? E que aquele era o momento de ficar muito mais focado em middle cap e small cap do que nas blue chips. Isso há um mês atrás. Justamente porque era a hora desses ativos começarem a despertar. É o dinheiro que estava chegando, já não tendo mais interesse de ir para as blue chips, porque já tinha uma grande subida, começar a procurar aí outras alternativas, né? Talvez isso sirva de explicação, tá? Venda em MPLU3, né? Foi outra que teve aí uma queda bem forte ontem, né? Eu também acho, ô Dimas, que rumo 3 passou do ponto, né? A venda era aqui por volta de 33,50, ela já está 1,5% abaixo disso. De repente, voltando hoje nessa região, dá para tentar novamente com stop acima de 36,10, tá ok? Rumo 3 comprado, rumo 3 comprada, né? Bom, beleza, parabéns, uma belíssima operação, né? Ela deu um ponto de compra lá atrás, no gráfico de 60, fazendo aquilo que a gente sempre fala, né? Que eu falo que é a receita do bolo, né? Ou seja, você tem aí pivô de alta no gráfico de 60 e aí, a partir desse momento, cria uma condição de compra. A compra no rompimento de 4,10, stop abaixo de 3,83 e o alvo em 4,89. Mais um pouquinho de alta hoje. Acredito que tenha total condição de rumo 3 chegar por lá, tá ok? Vamos lá, André, estou comprado em multi 3, vamos lá. Deixa eu tirar um dos gráficos aqui, que o meu gráfico ficou esquisito. Pronto, multi 3. Multi 3, comprado em multi 3. Bom, é um ativo que vem com uma correção bem grande, parou num ponto de suporte, inclusive, do fundo do gráfico diário. Eu pensaria primeiro no stop, abaixo de 53,85 e vamos torcer aí para que haja uma pivô de alta no gráfico de 60, tá ok? Vamos lá, comprada em natura. Bom, natura já não tem tendência de alta faz tempo, né? Difícil permanecer comprada em natura. Talvez ela faça aí até um pivô de alta no gráfico de 60 e você consiga sair um pouco melhor. Mas acho bom você se preocupar com o stop, tá? O stop está abaixo de 21,71, abaixo disso realmente não vale a pena pagar para ver. Embraer é a mesma coisa, né? Eu entendo aí que Embraer durante um bom tempo subiu, né? E enquanto subia não tinha problema nenhum ficar comprado, né? Na tendência de alta é isso que é extremamente normal, né? Mas desde que ela perdeu o fundo do diário, 26,20, não tem mais tendência de alta. Então aí é bem difícil ficar comprado, né? Eu também me preocuparia principalmente aí com ponto de stop. Ela tem um fundo aí em R$18,00. Eu acho que abaixo disso não vale a pena ficar na operação de jeito nenhum, tá? Eu colocaria, portanto, esse stop abaixo desse ponto, tá ok? Bom dia, André. Cozã para compra é o pedido aí de Jane. Cozã, né? Eu coloquei CSNA, Cozã 3. Vamos lá, Cozã para compra. É, deixa eu dar uma olhada no gráfico de 60 minutos dela para ver se a gente já consegue enxergar um pivô de alta um pouco mais próximo do que aquele topo anterior, né? Eu acho que ainda não, né? A gente teria muito mais segurança aqui no rompimento de R$34,68, tá? Só aqui que eu acho que Cozã fica interessante novamente para compra, tá? Vamos ver se aqui nessa região cria aí uma condição mais bonita, né? Agora, é engraçado, né? Eu olho para um gráfico de 60 minutos, né? Eu só opero a favor do diário, né? E o diário só aponta para compra e tal, né? Mas para quem opera gráfico de 60, olha que gráfico bonito, né? Não para compra, né? Se subir, você não vai vender e é normal e tal, vai romper topo, vai se embora. Mas olha só o que acontece se Cozã perder esse ponto aqui, né? 32,60. Ela fala de fazer uma onda 3 para baixo, com difusor cruzado fortemente para baixo, né? E dá aí uma boa operação no gráfico de 60 minutos. Certeza que se eu operasse gráfico de 60 minutos, essa ia estar com alarme para tudo quanto é lado, porque parece aí muitíssimo interessante, tá ok? CEMIG, é compra? CEMIG 4? Bom, no gráfico diário não, tá? No gráfico diário, CEMIG tem tendência de baixa, está passando por uma correção somente. Essa correção tem como alva a primeira média de R$5,78, né? Agora, ontem a gente falou para vocês aqui do gráfico de 60 minutos, que a partir do rompimento desse topo anterior, que está bem pertinho do preço, né? 5,63, exatamente isso, poderia dar uma boa compra, um stop abaixo de 5,24. Então, para quem opera gráfico de 60 minutos, tem sim uma compra em CEMIG. Para quem opera gráfico diário, é esperar CEMIG parar de subir para pensar na próxima venda, tá ok? Vamos lá. Venda de BBAS3, mesma coisa que a gente falou de tube de BBDC, né? A BBAS3, o ponto de venda dela no gráfico diário já passou, né? Ela fez uma perna de 25% para baixo. Quem sabe, ou corrigindo nas médias, ou consolidando por mais um tempo, a gente tem até uma nova... Ah, só ver uma coisa aqui. Ah, tá bom. Tá. Uma nova oportunidade de fazer uma venda com ela, mas eu esperaria um pouco essa condição aparecer novamente. Tá? Vamos lá. MCSI subiram por entrar no índice. Mas, Augusto, foi duas ações só que entrou no índice, né? Não foram um monte. E também teve algumas que saíram, né? Por exemplo, BTOW ontem caiu 10% porque saiu. Então, isso não se justifica, né? Tem um monte que não entrou e que também subiu ontem. Mas, enfim, não tem que ficar tentando achar muita explicação por que as coisas aconteceram, né? O que você tem que sempre focar é como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. É isso que importa no final das contas. Como eu vou ganhar dinheiro com isso é a única coisa que importa, né? Eu vi já, assim, excelentes traders, aliás, excelentes analistas, né? Que conseguiam acertar coisas que eu achava que eram impossíveis, né? Alvos, o preço estava, sei lá, em 50 mil pontos. O cara falava, olha, eu enxergo uma resistência em 54 mil e 400 pontos. E o mercado sai de 50 mil, vai para 54, 400 e ele acerta na mosca. Coisas impressionantes. Mas essas pessoas, apesar de falarem isso e de ter convicção naquilo que falavam, não conseguiam transformar aquilo em boas operações, né? Então, o cara conseguia, apontava um dedo e falava, o mercado vem aqui e o mercado ia. Mas não conseguia fazer dinheiro com aquilo, né? Por isso que eu, às vezes, posso parecer até um pouco displicente em alguns casos, né? Que as pessoas me perguntam por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, e eu dou um pouco menos de atenção. Porque a minha preocupação maior é, cara, eu preciso ficar focado, né? Em como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Ontem, a gente falou de venda de YouTube, né? Nos 29 e 40. Então, lá nas salas da Clear, né? A gente vendeu YouTube a 29 e 40. E muita gente entrou na opção de YouTube R89, que é uma opção que tem strike em 28 e 18. Precisaria de uma queda forte para essa opção ter um ponto de subida mais forte. E aí, YouTube começou a despencar e a opção deu 50% de ganho. A gente faz uma realização parcial sempre que essa opção dá esse retorno. E aí, eu estou lá. Pessoal, está chegando o ponto e tal. E todo mundo que levantava a mão para falar queria entender por que o mercado estava caindo, né? A gente tentando fazer dinheiro com ele e muita gente preocupada por que YouTube estava caindo daquele jeito, ao invés de se preocupar em como é que eu vou fazer dinheiro, como é que eu vou sair da operação parcial, como é... Então, às vezes não tem explicação. É legal quando no final do pregão a gente abre os portais e vai entender por que determinados movimentos aconteceram, né? Mas no meio do pregão, principalmente quando a gente está montando essas operações, o mais importante é como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso, tá? PDG para compra. Olha só, PDG está em tendência de baixa. Dá uma olhada nesse gráfico, né? Não tem condição da gente falar em compra em PDG, né? Ela tem caído aí com bastante força nos últimos momentos. Então, realmente não tem nada indicando o alto do papel, portanto, não tem compra, tá ok? Estácio comprado, é uma que saiu do índice, né? Bom, perfeito. Está bem simples aqui. Stop abaixo de R$16,65, desculpa, R$10,65. Abaixo desse ponto, fuga um fundo e ela ganha tendência de baixa. Pode cair e cair bastante. A partir daí não vale a pena ficar comprado, tá ok? Eternite. Nossa, faz tanto tempo que eu não olho esse ativo, né? Ele ficou com tão pouca liquidez, né? É uma pena, né? O tal do amianto acabou com essa empresa, pelo menos em termos aí de mercado de ações e tal, né? Porque todo mundo tem muito receio dos processos que ainda estão por vir aí sobre o amianto, né? E quanto mais o tempo passa, menos gente aí vai se interessando em ficar comprado, principalmente a longo prazo, nesse ativo. Graficamente, abaixo de R$1,60 tem uma venda. Só tem que tomar cuidado aí, porque esse é o tipo de ação que, vez ou outra, passa por gaps muito grandes, subidas muito fortes. Justamente por conta, como eu falei, de muito de notícia, né? Então, os riscos aqui costumam ser muito grandes, tá? Vamos lá. A venda em TRPL4, TRPL4, TRPL4 tem tendência de alta no gráfico diário. Nada aponta para a venda aqui, não teria, eu não teria nenhum elemento gráfico que justificasse aqui um call de venda, tá? Então, aqui eu realmente não faria nenhum trade com a venda, não. Tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais alguns pedidos. Comprado em BRSR6, BRSR6, é o pedido do Fábio. Bom, Fábio, o ponto de stop era ontem aqui, na perda aí de R$8,34. Se você não stopou aqui, muito provavelmente você deve estar com o stop no fundo do gráfico diário. Então, continua a estratégia. Ela não tem um gráfico tão bonito mais, né? Ela e Samb11, que eram as mais bonitas, estão se perdendo um pouco, justamente por conta da queda dos bancos de ontem. Mas aí o stop fica abaixo de R$7,69, tá ok? Card 3, card 3 para compra. Poxa vida, ela está caindo, né? E tem que esperar aqui ela parar de cair, o Giovanni. Já que ela vem de novo o topo, está ok pensar em compra. Mas precisa que no gráfico de 60 minutos a gente tenha um pivô de alta. Assim que tiver, dá para voltar a pensar em compra em card 3, tá? Avaliando, compra em Magazine Luiza. Perfeito, Magazine Luiza também é outro ativo muito difícil de se tradar, né? Muito difícil de se operar, justamente porque tem uma enorme volatilidade, né? Mas ela tem aqui uma espécie de consolidação nessa região, que se for rompida, dá sim um ponto de entrada, tá? Fique atento, portanto, Paulo. Com rompimento de R$35,50, é exatamente aí o ponto que se rompido pode dar uma boa operação de compra, tá? Vamos lá. Compra em Fibre 3. Fibre 3 é a que se destacou ontem, né, Bruno? Começou a subir, rompeu esse topo anterior, né? A compra estava por volta aí de R$32,60, R$32,60, né? Ela subiu demais e distanciou do ponto de compra. Se você entrar agora, você vai ter um alvo 2% menor que todo mundo e, principalmente, um risco 2% maior que todo mundo. Então, esperar ela voltar aí nesse ponto para pensar na nova compra, enfim, para ficar numa condição aí muito mais saudável de gerenciamento de risco, tá? JBSS3, dá para entrar vendido? Olha, eu realmente não entraria vendido em JBSS3, ela, por um motivo, por conta de notícia também, né? Deu uma subida muito forte nas últimas semanas, voltou a cair com força, mas esse acaba sendo um ponto de suporte. Eu sei que quando tem notícia envolvida e notícia que faz o mercado ter uma grande volatilidade, esses pontos de suporte ficam menos importantes e interessantes. Mas eu prefiro seguir sempre a mesma estratégia, portanto, eu não imagino que seja esse um ponto para a venda, não, tá? Vamos lá, compra em BBSS3. Compra em BBSS3. Então, BBSS3 já está ficando um pouco mais interessante para pensar em compra, né? Então, o gráfico diário corrigiu, até chegou a ficar um pouco abaixo das médias, mas eu percebo que se BBSS3 conseguir romper esse pivô aqui que está perto dos 28,10, ela fica de novo muito bonita, tá? Então, eu teria, tem sim um bom ponto de compra em BBSS3 no rompimento de 28,10, tá? Talvez aí com stop abaixo de 26,50 ou para quem gosta de 3 mais longo, até abaixo aqui desse fundo de 25,65, tá? Vamos lá, os em 5 comprado, os em 5 comprado. Bom, é stop no fundo de ontem, né? Não tem tendência de alta para o papel, é um papel aí que está em tendência de baixa, mas coloca stop no fundo de ontem, que é o único ponto aí de suporte que a gente consegue enxergar na operação, tá? SUSB 5 da compra, eu particularmente vou fazer indicação de compra com SUSB 5 se ela romper a região de 15 reais, né? Vejo aí uma boa consolidação, possivelmente aí tomara que trazendo uma reversão de tendência para ela no rompimento aí desses 15 reais, perfeito? André, por que você não gosta de operar gráfico de 5 minutos? Eros, na verdade, né, por que eu não gosto de fazer as minhas análises em cima desse gráfico de 60 minutos? Eu não gosto de fazer essas análises porque a grande maioria dos clientes que eu atendo, né, tanto aqui na Infomone quanto na Clia, são clientes eventuais que não podem, no intraday, estar fixo ali, olhando para a tela justamente para tentar aproveitar essas oportunidades que aparecem durante o dia, né? Então, tanto o estudo de domingo quanto os meus estudos aqui com vocês, tanto o que eu falo lá nas salas, né, é muito para quem precisa, né, ter outra profissão ainda e não só fazer trades, né? Então, eu acredito que focando num gráfico diário, né, para as minhas análises, eu consigo atender muito melhor essas pessoas que me seguem. Então, é justamente por isso que eu prefiro utilizar os gráficos diários aqui para fazer as minhas análises, tá ok? Então, não é nem uma questão de não gostar do gráfico de 60 minutos, é uma opção por ter, é uma questão de ter optado por fazer, até para ser coerente, certo, sempre, né, porque a gente precisa falar sempre a mesma coisa, não pode mudar de tom conforme o comportamento de mercado, até para ter coerência sempre, eu sempre utilizo o gráfico diário como o meu preguiante grafo na tomada de decisão, perfeito? Bom, meu tempo está acabando aqui, estou indo agora para as salas da CLIA, convido todo mundo que puder passar o dia em frente ao computador, pé para lá, é só entrar no site da CLIA e procurar pela sala de análises. Agradeço muito a presença de todos e, se Deus quiser, amanhã às 9, estou aqui de volta. Um abraço e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto